Conversas à Fogueira Um projeto da Associação dos Escuteiros de Portugal lançado no ano em que a Associação faz 110 anos. Vamos entrevistar escuteiros e antigos escuteiros porque a nossa história é uma manta descida pelos fios da vida de cada um de nós. Sejam então muito bem-vindos ao Conversas à Fogueira. Nas atividades dos escuteiros e acampamentos, a fogueira é um elemento simbólico muito importante. Por um lado, a fogueira é um local de aprendizagem individual e também de criatividade. A chama pode significar vida, amor, liberdade. Neste podcast vamos tentar fazer a ponte aqui entre várias coisas. Por um lado, conhecer a história individual e pessoal de cada convidado e por outro também conhecer um bocadinho como o escutismo impactou a sua vida profissional e pessoal. Porque a história da nossa associação também se faz pela soma da história de todas as pessoas que por ela passaram. As conversas que aqui vamos ter vão ser conversas informais e intimistas, onde vamos tentar colocar-nos nas botas dos nossos convidados e trilhar com eles um caminho pelas suas memórias, para os ficar a conhecer um bocadinho melhor. Este projeto surge no contexto dos 110 anos, da celebração dos 110 anos da Associação dos Escuteiros de Portugal e por isso um projeto muito importante para nós. Vamos tentar olhar um bocadinho para o passado, não nos esquecendo obviamente do presente e para podermos construir um futuro melhor também para todos aqui com este input dos nossos convidados. Estão prontos para embarcar nesta viagem comigo? Estão prontos para embarcar nesta viagem? Estão prontos para embarcar nesta viagem.